Pai, tchau gente, tudo bom com vocês? Tô bom, graças a Deus E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma videoaula de viola Do louvor O Mundo em Decadência Com a dupla de Jean Carlos E Marcialinho, tá bom? É uma moda de viola, tá bom? É um louvor bem bonito É, vou tá passando pra vocês Eu vou tá passando na velocidade normal Depois eu vou tá passando lentamente, tá bom? Vou tá deixando um clipe também do louvor É... E que Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos que estão inscritos no canal Que Deus abençoe a todos vocês Que tenham deixado o like Que tenham se inscrevido no canal, compartilhado os vídeos Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus É... Deixe o seu pedido aí nos comentários Seu pedido de louvor de viola, de violão, tá bom? Que eu vou tá passando aqui pra vocês, tá bom? É... Que Deus abençoe a todos e todas Em nome de Jesus É... E a todos que estão pedindo os louvores, né? É... Tô com bastante demanda de louvor pedido Que eu vou tá trazendo pra todos os louvores, tá bom? E você que não pediu ainda o seu louvor Pode tá pedindo o seu louvor na viola ou no violão Que eu vou tá trazendo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e todas Em nome de Jesus E vamos pra videoaula Que Deus abençoe a todos e todas Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos lá gente Eu esqueci de avisar vocês Minha viola está afinada em Ré maior O louvor também está na finalidade de Ré maior Também, tá bom? Cibulão em Ré Eu vou estar passando por partes Tá bom? Essa aqui vai ser a primeira parte Tá bom? Então vamos lá Quinto par solto Quinto par a casa 5 Um toque Quarto par a casa 4 Um toque Quarto par a casa 5 Um toque E arrasta o quarto par Da casa 5 para casa 7 Aí quarto par a casa 7 Um toque Terceiro par a casa 8 Um toque Quarto par a casa 7 Um toque Quarto par a casa 5 Um toque Quarto par a casa 4 Um toque Quarto par, casa 5, um toque Arrasta pra casa 7 Repetindo Quinto par, solto Quinto par, casa 5 Quarto par, casa 4 Quarto par, dá um toque na casa Quarto par, casa 5 e arrasta pra casa 7 Dá mais um toque, quarto par, casa 5 Casa 7, um toque Terceiro par, casa 8, um toque Quarto par, casa 7, um toque Quarto par, casa 5, um toque Quarto par, casa 4, um toque Quarto par, casa 5, um toque Arrasta pra casa 7 E coloca vibrato, tá? Fica assim, ó Parte 2 É, vai ser essa parte assim, ó Tá bom? É, quinto par, solto Quinto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Terceiro par, casa 3, dois toques Terceiro par, casa 1, um toque Quinto par, casa 5, um toque Terceiro par, casa 1 Quinto par, solto de novo Quinto par, casa 2 Quinto par, casa 4 Quarto par, solto Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 3 Quarto par, casa 4 Aí fica assim, ó Parte 3 Tá bom? Vamos montar uma pestana do quarto par Até o primeiro par na casa 2, tá bom? Você forma aqui a pestana do quarto par Até o primeiro par na casa 2 Aí nós tocamos o quarto par E vamos arrastar a pestana até a quinta casa montada assim, tá bom? Faço a pestana então na casa 2 Do quarto ao primeiro par Toco o quarto par e arrasto a pestana pra casa 5 Aí toco, continuo com a pestana montada Toco o quarto par Terceiro par Quarto par Terceiro par Segundo par Aí eu toco o segundo par da casa 7 Arrasto pra casa 9 Aí segundo par, casa 7 Segundo par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Quarto par, casa 7 Quarto par, casa 5 Quarto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Quarto par solto Repetindo, monto a pestana na segunda casa do quarto ao primeiro par Toco o quarto par E arrasto a pestana para a casa 5 Toco o quarto par Terceiro par Quarto par Terceiro par Segundo par Agora eu toco o segundo par da casa 7 e arrasto para a casa 9 Segundo par, casa 7 Segundo par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Quarto par, casa 7 Quarto par, casa 5 Quarto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Quarto par solto Tá bom? Aí fica assim, ó Parte final Tá bom? Nós vamos tocar quinto par solto Quinto par solto Primeiro par, casa 2 Segundo par, casa 4 Dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 5 Segundo par, casa 7 Dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 4 Segundo par, casa 5 Dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9 Dois toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 9 Segundo par, casa 10 Dois toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 14 Segundo par, casa 16 Dois toques Quinto par solto Primeiro e segundo par, casa 12, dois toques Repetindo, quinto par solto Primeiro par, casa 2, segundo par, casa 4, dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 5, segundo par, casa 7, dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 4, segundo par, casa 5, dois toques Quinto par solto Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9, dois toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 9 Segundo par, casa 10, dois toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 14 Segundo par, casa 16, dois toques Quinto par, solto Primeiro e segundo par, casa 12 Dois toques Vai ficar assim Aí você entra no pagode, tá bom? Eu vou estar passando agora pra vocês as quatro partes, tá bom? Lentamente, tá bom? Quinto par solto Quinto par casa cinco Quarto par casa quatro Quarto par casa cinco Toque e arrasta até a casa sete Quarto par casa sete Terceiro par casa oito Quarto par casa sete um toque Quarto par casa cinco um toque Quarto par casa quatro um toque Quarto par casa cinco um toque e arrasta até a casa sete Quinto par solto Quinto par casa quatro Quarto par casa dois Terceiro par casa três dois toques Terceiro par, casa 1 Um toque Quinto par, solto Quinto par, casa 2 Quinto par, casa 4 Quarto par, solto Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 3 Quarto par, casa 4 Aí o MUN tá pestando aqui na segunda casa Toca o quarto par e arrasta até a casa 5 Quarto par Terceiro par Quarto par Terceiro par, segundo par Toca o segundo par da casa 7, arrasta até a casa 9 Segundo par, casa 7 Segundo par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Terceiro par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Quarto par, casa 7 Quarto par, casa 5 Quarto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Quarto par, solto Quinto par, solto Primeiro par, casa 2 Segundo par, casa 4, 2 toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 5 Segundo par, casa 7, 2 toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 4 Segundo par, casa 5, 2 toques Quinto par, solto Primeiro par, casa 7 Segundo par, casa 9, 2 toques Quinto par solto Primeiro par casa 9, segundo par casa 10, dois toques Quinto par solto Primeiro par casa 14, segundo par casa 15, dois toques Quinto par solto Primeiro e segundo par casa 12 Primeiro e segundo par casa Primeiro e segundo par casa 15, dois toques Eu peço perdão para vocês pela minha viola está desafinada Eu acabei de afinar ela Mas como eu disse para vocês Ela está com um problema aqui no braço Então mesmo que eu jogue a afinação Se eu jogo para uma outra nota ela fica desafinada Mas espero que vocês tenham entendido o vídeo Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários Que Deus abençoe a todos e todas Eu peço a todos que se gostou Deixe o seu like Se você não gostou pode deixar o like para baixo Deixe o seu comentário Que Deus abençoe a todos que tem se inscrevido no canal Que tem deixado seus likes Que Deus abençoe Compartilhe esse vídeo para quem gosta de louvor de viola Você que não é inscrito Se inscreva no canal Peço o seu louvor aqui embaixo Vou estar deixando passando aqui no meu Instagram No meu Facebook Quem quiser me seguir no meu Instagram Pode estar me seguindo no meu Instagram No meu Facebook também Que Deus abençoe a todos e a todas E até a próxima vídeo aula Se Deus permitir Deus abençoe